Eu acho que eu encontrei no acessório, principalmente no brinco, uma forma de eu conseguir me expressar que essa coisa do adorno de uma mulher se sentir super poderosa colocando um brinco é uma coisa que é maravilhosa, é muito mágico. Meu nome é Christopher Alexander, eu tenho uma marca de acessórios, eu sou designer, o foco principal são brincos, eu acho que essa é a minha assinatura. Acho que o brinco vem na minha cabeça em vários momentos, pode ser desde o momento que eu estou em algum lugar maravilhoso e eu olho para um lustre absurdo, que acho que isso é o que começou a acontecer muito, até vir uma imagem antes de eu dormir, por exemplo. Eu faço brincos, então eu nunca vou pesquisar um brinco, eu vou pesquisar alguma imagem que não seja tão óbvia e que não necessariamente me remeta a um brinco, assim. E eu participo de todo esse processo, enfim, eu desenho, eu monto, eu aprovo o protótipo, eu faço a produção, que normalmente é uma produção pequena, coloco na caixa e carimbo. Eu tenho um super problema com coisas contemporâneas, assim, eu olho muito pouco para o que está sendo feito agora. É que eu acho que tem tanta coisa, tanta riqueza de informação que já foi feita, mas se eu for bem sincera, eu acho que eu olho desde, sei lá, idade média até os anos 80 do século passado. O trabalho do Cris é muito Art Nouveau, é muito Art Deco também. Enfim, é inspirador, é uma arte, cada detalhe, o acabamento é impecável. O primeiro brinco que eu criei foi um brinco para passarela, então ele já foi uma peça que tinha que chamar atenção. A partir daí eu acho que eu tomei gosto em fazer coisa grande e eu comecei realmente a não me preocupar muito, até porque tem gente que se identifica e se cura. Eu desenho pensando em uma coisa que vai ser atemporal. Ele desenha cada detalhe, tem conteúdo, tem uma história em cada dessas peças. Hoje em dia eu só consumo realmente coisas que eu acho que vou usar até 90 anos. O Pequim é engraçado, porque é um brinco que desperta desejo até hoje e ele já vai fazer quatro anos. O Pequim foi a primeira peça que apareceu em uma novela e teve uma super repercussão. E bem nesse momento eu estava desenvolvendo uma coleção que se chamava Lindoshy. A gente ficou até meio, né, não, vamos fazer, a gente se empolgou. O resultado do trabalho foi muito especial, porque foi uma coleção muito importante para minha carreira, foi quando eu realmente fiquei muito satisfeita com o que eu tinha feito. Além das mulheres que estão no meu dia-a-dia, são minhas amigas, que eu acho que eu olho muito para elas, tem várias atrizes que eu amo muito, assim, sei lá, Isabelle Rupert, a Jeanne Moreau, a Holmes Schneider. Acho que a Nina Simone usando um brinco meu ia ser fantástico, até porque ela era uma cantora que além de se expressar com a voz dela e com as letras, ela se expressava muito de uma maneira, a imagem dela era muito forte, né. Eu já ouvi muita gente falando, nossa, tipo, meu marido me acha uma louca quando eu coloco um brinco seu, porque ele fala, meu, o tamanho desse brinco, e eu não tô nem aí. Então eu acho isso muito mais maravilhoso ainda, porque realmente é uma pessoa que, por mais que ela queira aparecer, ela não se importa também muito com a opinião dos outros. As peças do Cris, elas têm muita personalidade. Eu me acho mais feminina, porém, eu me acho uma feminina, uma mulher feminina tonta, não é isso? Eu me sinto muito forte com as peças uma mulher feminina tonta, não é isso? Eu me sinto muito forte com as peças. Agora piangi per me, como eu pianto per te. porque eu me pergunta por que não cair de te. Mas você não sabe que um vulcão se está semejando. E eu vejo no lugar com as peças. Eu vejo no lugar. Obrigado.